Olá pessoal, hoje eu vim aqui para ajudar muitos que liguem para mim, né, a partir do WhatsApp, a perguntar como é que podemos fazer para nos inscrever no teu canal e qual é o teu site? Olha, o meu site é muito simples, pessoal, é só logo chegar aqui no YouTube, né, aqui onde tem essa opção, esse aplicativo YouTube, dar um clique onde está o YouTube, para abrir, né, depois desse, tá, pessoal, tem um sininho aí onde tem notificações, tem nove notificações mais, depois, esse sininho, tem uma lupa, dá um clique na lupa, as possibilidades de escrever, e eles vão escrever DJ Joploy, tudo juntinho, sem separar nenhuma letra, né, dá enter, ou mais na lupa também, né, ele vai no, faz a pesquisa, e aí tá, eu consigo ver todos os meus conteúdos. Olá pessoal, até o que me preocupa não só isso, né, que me preocupei que muitos não estão a se inscrever, se estão a ligar para mim, então, vai onde está escrito inscrever-se, aí, se eu tu dar um clique, logo vai estar aparecendo o sininho, né, aqui já não consigo, porque é mesmo meu, tem que ser, por exemplo, de um outro, de um outro canal, né, inscrever-se, se eu dar um toque, logo, ele vai aparecer os meus conteúdos, pessoal, espero que gostem, escrevam-se, e sem mais assunto, obrigado.